Tem o cheirinho que a mamãe mais gosta Tem os beijinhos que eu quero sentir Tão pequenino que cabe em meus braços Por mais que cresça, sempre caberá Bem, bemzinho, meu pequenino És benção pra mim, meu Benjamim Bem, bemzinho, meu Benjamim Você é o presente que Deus me deu Obrigado 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 E aí Queria agradecer a vocês que participaram nesse momento tão feliz na nossa vida, terceiro ano do nosso filho, e queria dizer pra você, filho, que você é uma benção na nossa vida. Há três anos ele mudou a nossa vida, através da sua vida, e tem nos ensinado todo dia sobre o amor, sobre como criar você nos caminhos do Senhor, que você cresça cada dia mais na fé, na palavra de Deus, que você seja um homem de Deus. Te amo, filho. Tchau. Tchau. Tchau.